Fala aí pessoal aqui comigo, beleza? Aqui é Jota Games aqui com outro vídeo E já que eu estou no... Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês Por que que não teve vídeo nesses últimos dias, acho que faz uns 4 ou 5 meses Ou uns 4 ou 5 meses, semanas, né? Cara, não sei o que tá acontecendo aqui comigo, né? Porque eu não tô com vontade de gravar, não sei se abandonou o canal ou não Não tô com vontade de gravar vídeo, tô abandonando várias séries Eu não tô com vontade, sabe? Eu faço tantos vídeos, né? Ou poucos vídeos, quer dizer E mesmo assim, tenho poucos inscritos com poucos vídeos Eu acho que tô achando até bom, né? Porque eu tenho uns 9 vídeos, já tenho uns 18 inscritos Mas eu não tô com vontade de gravar, eu tenho preguiça, eu acho, eu não sei Tô com uma fase estranha Como se eu estivesse satisfeito com 18 inscritos, quando eu não quisesse gravar mais Tipo, eu acho um besta, eu não sei como é que é Eu não tô com vontade de gravar mais, mas eu vou tentar ver se consigo parar com isso E tentar gravar mais episódios das séries Então eu não abandonei nenhuma série, nenhuma Ai, quer dizer, até que o primeiro vídeo que eu fiz Que é a série lá, jogando em séries Eu tive que abandonar, porque não deu, não sei, não gostei Eu não gostei dessa série, então eu abandonei ela E continuei a outra série Que é essas sozinhas e perdidas no lugar dela aí Então, vou entrar aqui no aplicativo aqui Deixa eu sair aqui Então é isso Eu não sei nem porque que eu tô sendo tão doido assim Enquanto eu tô gravando, eu tô meu irmão aqui pra gravar comigo E também o Tocó pra dizer que O meu amigo, o Messias Vai fazer um canal Daqui a uns 25 ou 24 dias Ele vai fazer um canal de Zylon E antes dele De ele fazer esse canal O nome do canal dele vai ser Multiplay Games Play Multiplay Games Multiplay Games, é Multiplay Games, o nome do canal dele Porque somos nós quatro que temos o canal Ou seja, eu posso dizer que esse vai ser o meu segundo canal Mas o canal é dele Ele que administra aquele canal Mas o canal é nosso Do meu, do Ivan e do Jorge Quem quiser participar, pode participar também Como... Mas tem que ser aqui nessa cidade, né? Não vai dar, né? Eu não tenho como vocês participarem Só amigos mesmo Eu tenho que conhecer direito Bom, então é isso Esse vídeo foi curto E pouco só pra explicar Até a próxima aí Tchau Falou Fui